Vamos ver o Carlos Eduardo Lecholi Tomazella, será que é indiano com sobrenome desse? O Tomazella, Carlos Tomazella, 32 anos, uma história vitoriosa no futebol e fora do futebol, não é só dentro das quatro linhas não, goleiraço, que é daqui da cidade dos bons ares, de Botucatu, começou no futsal, futsal escola, até pro Pelé foi o futsal aqui na cidade de Bauru. O Tomazella está em férias, mas nós fomos atrás dele. A trajetória começou cedo, aos seis anos. Foram nove jogando futsal, até trocar o piso duro das quadras pelo gramado. A adaptação não foi fácil, mas deu tudo certo. Ao longo da carreira, o goleirão Carlos Tomazella coleciona desafios e conquistas, como o campeonato matogrossense de futebol em 2016, o Paulistão a dois em 2019, a Copa Paulista em 2020 e o Paulistão a dois este ano com a portuguesa. E nós viemos pra Botucatu, numa das folgas que o Tomazella conseguiu. Folga é raro, né Tomazella? Mas quando dá, você vem aqui pra Botucatu e a gente veio tomar um café com a família do Tomazella pra contar um pouco dessa história dentro do futebol, que começou cedo, começou aos seis anos. A gente vai entender um pouco melhor hoje, nesse bate-papo nosso aqui com toda a família, como é que foi que o futebol, que o esporte entrou na sua vida. Eu iniciei no futsal, seis anos de idade, num clube aqui da minha cidade, aqui de Botucatu, na Associação Atlética Botucatuense, com seis anos e como todo atleta, né, eu sempre sonhava em jogar, de fazer gol, então eu comecei na linha, mas não deu muito certo, né, meio pé duro, acabei indo pro gol. E o meu, eu brinco até que o meu primeiro treinador de goleiro foi meu pai aqui em casa e quando me colocaram no gol, eu comecei, no primeiro treino meu, no gol ali, eu já comecei a pegar gosto pela posição e eu chegava em casa aqui, meu pai me treinava, pegava uma bolinha de tênis, colocava o colchão no chão e ficava jogando a bolinha, eu ficava pulando da cama pro colchão e aquilo foi pegando gosto, né. E aí eu tive uns nove anos dentro do futsal, depois eu migrei pro campo, onde no começo a adaptação foi bem difícil, né, por conta do tamanho de gol, mas eu acabei fazendo ali, tendo nove anos ali dentro do futsal, que me ajudou muito, né, pra minha sequência aí agora pro campo. Quando eu migrei pro campo, eu fiquei poucos, poucos meses aqui em Botucatu, na escolinha no SESI e como toda escolinha, sempre estão disputando campeonatos, né. Então, antes de entrar nessa competição no campeonato regional aqui, fizemos um amistoso, inclusive contra o 15 de Piracicaba, e dentro desse amistoso eu me destaquei, foi muito bem na partida e chamou a atenção, né, desse, na época era do treinador desse time, junto com o empresário, que eles estavam montando lá um time do sub-20, lá do 15 de Piracicaba, sub-17 na época. E me chamaram pra fazer uma avaliação, fui, né, passei no teste e comecei ali. E foi dentro da portuguesa que você teve um apoio no momento que te balançou, balançou a família, né, e foi importante esse apoio que você teve ali também, da própria equipe, dos próprios colegas, o apoio da família, que foi quando vocês descobriram um problema de saúde, né, no filho de vocês, né, no pequeno, que precisou de tratamento. E como é que foi esse momento, como é que foi enfrentar isso? Olha, foi bem difícil, foi um momento bem complicado na nossa vida pessoal e da parte profissional, quando a gente descobriu essa doença no meu filho, de bate e pronto, eu já pensei em dar uma pausa na minha carreira, pra poder estar ao lado deles, pra poder estar dando todo o suporte necessário pra eles. É uma doença rara ainda, né, que se trata de uma doença rara, de um linfoma de Burkitt, que chama, um câncer no sistema linfático, então a gente nunca sabia o que ia acontecer, né. Conversei com a minha esposa e ela sempre guerreira, disse, não, você não vai parar, você vai continuar, e aí eu descobri dentro desse processo uma força que eu não sabia que eu tinha, né, e eu tenho certeza que foi essa ajuda divina que Deus sempre estava do nosso lado, sempre nos fortaleceram nos momentos mais difíceis. Dia 8 de julho, ele fez a última quimioterapia dele, e no dia 26 de julho a gente descobriu, né, fez o último exame e descobriu que ele estava limpo, que ele estava curado, que não tinha mais nada. E 2023 vai ser um ano de desafios, né, você está há pouco mais de dois anos na portuguesa, ali você já enfrentou alguns desafios, mas 2023 promete. E qual que é a expectativa que você faz agora pra esse próximo ano de disputas? vocês têm disputas bastante importantes aí pela frente, e aí o Tomazella já está vislumbrando ali uma competição, principalmente uma competição aí de resultados. Com certeza, né, 2023, novamente, né, a portuguesa, isso aí é uma questão de muita alegria, né, de fazer parte dessa reconstrução da portuguesa, de ter conseguido acesso com a portuguesa, recolocar ela de volta, né, na elite do futebol paulista, que pra mim, não só pra mim, acho que pra todos aí, entendem, sabem que é o estadual mais difícil do Brasil, então vai ser um ano de muitos desafios, a expectativa está muito boa, né, a gente vem fazendo uma pré-temporada, começamos um pouco antes, né, a pré-temporada, então a gente está no caminho certo, os atletas que chegaram, chegaram, né, escolhido a dedos, e foi bacana porque conseguiu permanecer, né, então alguns jogadores, isso ajuda muito no entrosamento da equipe, então a expectativa é muito boa pro dia 14, diante do Botafogo em casa, a gente fazer uma grande estreia aí, começar com o pé direito essa competição. E como?